Tá acumulando as informações e tá começando a não caber nos vídeos mais, não tá cabendo, entendeu? Se eu for fazer um vídeo com todas as informações que eu tenho pra dar aqui agora, eu vou fazer um vídeo de 20, 25 minutos. E não vai ser interessante pra vocês assistirem, então eu vou dar uma parte das informações a mais hoje e as outras amanhã. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem, tô bem, tô maravilhoso. Hoje eu vim aqui trazer mais informações sobre as gravações de The Walk Dead, atualizações sobre os atores e as coisas tudo, como eu sempre faço aqui, né? Só que hoje a gente tem uma atualização muito interessante sobre o Andrew Lincoln, que é o ator que faz o Rick. E tem algumas atualizações muito interessantes sobre as gravações. Então antes de tudo, como sempre, eu queria pedir que você clicasse no like que vai me ajudar demais na divulgação, não custa nada você clicar. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, porque aqui é vídeo quase todo dia, de segunda a sexta, eu tô aí postando vídeo. E é muita informação nova, muita novidade que eu tô trazendo aqui pra vocês. E vamos começar, que eu sei que você que tá assistindo tá ansioso pra saber as notícias aqui. Primeira coisa, ontem eu postei um vídeo contando a respeito do tweet que a produção do The Walking Dead fez lá, falando pra ninguém acreditar em tudo que vê. E eu ter postado esse vídeo ontem gerou confusão em um monte de gente, não era esse o objetivo de eu ter postado esse vídeo ontem. Era só pra repassar a notícia e explicar que isso não era pra gerar confusão em ninguém. Porque basicamente, como eu falei no vídeo de ontem, a produção do The Walking Dead já só tá tentando confundir os fãs. Eles não querem que os fãs assistam o negócio com a certeza de que o trem vai acontecer. É só isso que eu quero passar, não se confunda com essas informações. Tá praticamente confirmado que o Rick vai morrer no The Walking Dead. E se tiver alguma outra coisa, alguma coisa que torne a informação do The Spoiler Dead fans um engano, eles mesmo escreveram que eles vão se retratar e vão falar a respeito. Só que eu acho muito complicado sair algo assim. Mas hoje eu vim aqui trazer pra vocês uma informação que eu já vou dar agora de início de vídeo, que reforça a morte do Rick. É, mais informação vai reforçar. E você aí sem acreditar. De boa, de boa. O que que acontece? Nosso amiguinho Andrew Lincoln, depois de ter ido pro estado de Nova York e Connecticut lá, também assistindo o show do YouTube, alguma coisa assim, muita gente tava em dúvida qual que era o destino final dele. Se ele ia mesmo pra casa ou se ele ia ficar naquela região ali, o que ia deixar o negócio um tanto quanto duvidoso. Porque ele mora em Londres. E aí, eis que chegou a imagem com a notícia ontem de que o Andrew Lincoln chegou em Londres. A imagem tá aparecendo na tela pra vocês e sim, ele foi embora pra casa. Ele foi embora. Vamos trabalhar com a ideia de que a confirmação era 99%, agora tá 99,9%. Aquele 0,01% ali, se você quiser que exista, ainda existe. Porque nenhum ator que mora tão longe assim das gravações, ele não vai embora assim no meio das gravações do nada. E tudo indica agora que ele vai seguir o seu descanso e tem muita gente falando que agora ele vai lá pra sua fazenda na região lá da Inglaterra lá. E se você coloca nos comentários o que que você acha disso, que eu sei que vocês gostam muito de comentar, Então coloca a opinião de vocês, ah, eu tenho a teoria de que Rick ele vai embora, sim, mas ele tá indo lá só pra poder passar negócio pros fãs. Na verdade, ele foi lá só pra poder fazer um evento, um negócio assim, né, mesmo estando com as malas e tudo. Mas aí ele vai voltar depois no The Walking Dead. E agora vamos pras informações sobre as gravações novas. É o seguinte, assim como eu tinha falado no final do vídeo de ontem, Existe uma informação sobre as gravações lá em Alexandria que aponta um possível novo salto temporal em The Walking Dead. Ou seja, além do salto temporal que já tá confirmado no início da nona temporada, teria um outro salto temporal. Isso se deve ao fato dessa placa que tá aparecendo pra vocês na tela. Essa é a placa de entrada de Alexandria, que caso você não saiba, ela foi mudada pra depois do salto temporal. Ela ser uma plaquinha mais bonitinha e essas coisas. E você tá vendo aí, ela é bonitinha e tal, interessante. Só que fomos surpreendidos com essa nova placa. É a mesma placa, só que mais deteriorada. Bem mais deteriorada, né? A partir dessa semana, essa placa já tava lá na entrada dos portões de Alexandria. Uma placa mais antiga. E a partir disso, foi motivo pra um monte de gente começar a especular. Por que que a placa teria ficado tão velha e destruída assim, do nada? Ou existe algum personagem vândalo no The Walking Dead, que sai trolando as vilas tudo e sai estragando as placas? Não sei nem o que que tem nessa placa, parece que é louco, não sei lá o que que é isso. Ou realmente teve algum salto temporal, ou seja, passou um bom tempo e a placa envelheceu e tudo mais. Tudo bem que só temos essa placa pra poder avaliar isso, mas trabalhando com essa ideia, não vejo motivo pra placa envelhecer do nada. Além disso, voltando um pouquinho nas gravações nos dias, bem próximo ali àquele dia que tava tendo as gravações no cemitério, na sexta-feira. Eu não sei se foi ainda na sexta, mas tiveram algumas gravações no centro da cidade de Woodbury. É o Woodbury da vida real que eu falei. Alguém que eu desconheço a fonte conseguiu essas imagens que tão aparecendo na tela pra vocês, dessa gravação externa. Alguma imagem aérea, não sei se a pessoa tava num prédio ou alguma coisa assim. Mas dá pra gente ver que eles estavam ali gravando como uma espécie de carruagem, ou carroça, vamos dizer assim. E tinha alguns dois cavalos e aquele todo equipamento de produção, muita gente envolvida na produção. Até no vazamento aqui colocaram pra quem quiser procurar a pessoa, procura. E se vocês quiserem, vocês procurem aí também, porque eu realmente não estou com muita paciência de olhar nesse formigueiro ali e achar alguém. E voltando de novo pra Alexandria, agora a gente vai ficar por lá porque tiveram coisas lá a mais. O que que acontece? Primeiro uma mudançazinha básica de cenário. E a gente teve a adição de alguns postos ali de observação. No caso, antes tinha um no portão ali, eu até tinha falado que eles tinham tirado. Mas eles colocaram alguns novos em outros lugares e parece que são do lado de fora. São assim, postos que tem acesso pelo lado de dentro, mas que dá pra sair do lado de fora ali por cima. E você tá vendo as imagens aí na tela, são algumas construções de madeira até que interessantes, mas complexas e diferentes. E isso apareceu só essa semana. Não sei se isso teria a ver com aquela coisa da placa, algo assim. Cabe a gente especular, né? Continuando, tivemos gravações ontem lá em Alexandria. Pra atualizar vocês aqui, tivemos. E até então a gente tem a confirmação de atores que foram vistos lá. Não quem tá gravando. Quem foi visto lá tá confirmado o Norman Raiders, que faz o Daryl. E o Kerry Payton, que faz o Rei Ezequiel. Só que o Norman, ele tava aparentemente caracterizado. E o Kerry Payton, ele não tava caracterizado. Ele tava totalmente descaracterizado. E ambos os dois, eles foram vistos ali do lado de fora do muro mesmo. Bem naquele lugarzinho que os fãs gostam de olhar, apareceram os dois ali. E eu vou colocar o vídeo na tela aí que os fãs gravaram. Ok, y'all, there's Daryl. Approve me, Robin. That's definitely him. He's yacking to us. Someone wave. I think that's the king. Yes, that's the king. Cory. Cory. Ok, there's Daryl and the king, y'all. This is why we come. Os lançamentos que incluem vídeos, eu acho os mais interessantes. E dá pra você ver que o Norman, ele chega ali de moto, né? E o pessoal fica olhando ali. Nossa, o Norman chegou. Meu Deus do céu. Tá ali, vai conversar com o pessoal da produção. E aí, depois de boa, chega o Kerry Payton ali, andando tranquilo. Careca, sem os dreads ali na cabeça, a peruca dele. E eles ficam conversando ali durante um tempo. Além desse vídeo, a gente também tem outro vídeo relacionado às gravações de ontem, que é de uma carruagem saindo lá do Alexandre, andando ali pelo lado de fora. Não é o momento da gravação, aparentemente, mas eles estavam movendo essa carruagem pra algum lugar. E não sei se vocês perceberam no vídeo, mas dá pra ter uma ideia de que é aquela mesma carruagem que foi usada naquelas gravações, as primeiras, lá em Atlanta, sabe? Que, inclusive, nessa carruagem tava ali a Jades e o Gabriel. E, basicamente, das gravações de ontem foi isso. A gente não teve nada muito detalhado do que que aconteceu, do que que envolveram essas gravações. Mas não acabou o vídeo, a gente tem mais informações. No caso, conseguiram imagens aéreas de Alexandria. Isso, o ser humano, mais uma vez, subiu um drone. Ele é louco, né? Porque vai preso. Mas a gente tem imagens novas ali do moinho que revelam coisas novas. O que você tá vendo ali na tela é uma prévia do vídeo que eu vou fazer pra vocês amanhã. No caso, é uma imagem, né? Amanhã eu tenho um vídeo completo do drone pra passar pra vocês. E nessa imagem dá pra gente ver que o moinho, na verdade, ele não foi construído diretamente no chão. Isso mesmo. Eu até tava achando bem assim, né? Ele é bem alto e tal. Eles construíram ele alto. Será que eles construíram uma estrutura bem grande? Uma fundação bem grande? Mas não. Eles aproveitaram justamente uma daquelas casas que tinha ali e construíram o moinho em cima da casa. Eles, tipo, tiraram o primeiro andar da casa e construíram o moinho ali em cima. O que é bem diferente, a gente nunca viu um moinho assim na vida, né? É um moinho casa, sei lá. E não sei se vocês lembram, atualizando aqui, nesse local onde tá o moinho, é o local onde ficavam duas casas ali que foram destruídas no bombardeio do Nigan na época. E uma delas aparentemente foi desmontada, eles tiraram ela dali. E a outra eles aproveitaram a parte de baixo dela pra poder fazer o moinho ali em cima. E o moinho ficou bem interessante, dá pra você ver que tem muito guindaste ainda trabalhando lá. E de fundo ali a gente tem outras coisas novas. A gente tem plantação, a gente tem umas certas vendinhas ali que eles tão construindo no cantinho, umas casinhas. E que isso eu vou atualizar no vídeo de amanhã pra vocês. Amanhã, o ser humano colocou o drone dentro. Ele não só sobrevoou o Alexandria com o drone. Ele foi com o drone e desceu lá dentro com o drone. O bicho é doido da cabeça, é sério? E ele não só fez isso em Alexandria e mostrou muitos detalhes. Tem uma coisa assim muito nova que remete aos quadrinhos, que se refere ao Nigan, não sei se vocês lembram, né? Mas ele também foi lá no Rally Studios, mostrou um pouco ali de como é que tá o santuário. E mostrou um pouquinho de Hilltop de novo. O ser humano é ousado. E pra poder tá finalizando esse vídeo aqui pra vocês, temos uma atualização de um possível personagem novo. Sim, é um personagem ali que ele tem um cabelo loiro, um pouquinho maior, a gente não sabe quem que é. Mas o pessoal do The Spoiling Dead Fans conseguiu a informação de que esse cara é um personagem novo. Mas ninguém conseguiu a informação de como é que é o nome do ator, nem o nome do personagem. Só sabemos que é esse cara ali e ele tava no Base Camp ali de Alexandria. Ou seja, ele tava gravando lá em Alexandria. E vocês coloquem aí nos comentários quem que vocês acham que é, a opinião de vocês quanto a isso. Esses dias tão saindo muita coisa, muita informação. E no vídeo de amanhã eu vou atualizar vocês sobre a parte de dentro de Alexandria, esses vazamentos lá de dentro. Eu vou ver aqui se eu faço tipo um react igual eu fiz da outra vez. E sobre Rick e o Andrew Lincoln eu não sei se vão sair mais informações. Mas saindo eu tô passando aqui pra vocês o mais breve possível. Que vocês sabem que eu atualizo o mais rápido possível. Então coloquem aí nos comentários a sua opinião sobre essas coisas tudo. Deixa o seu like aí no vídeo que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. Não custa nada você clicar, né? Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Porque aqui é vídeo quase todo dia de segunda a sexta eu tô aí postando pra vocês. E eu queria agradecer muito os vários comentários aí de apoio positivos, né? Que tem muita coisa boa aí nos comentários. Muita gente boa, nova aí se inscrevendo no canal. Muito obrigado. Você que é novo aí, seja bem-vindo, né? Vamos rumo aos 100 mil inscritos que a gente vai chegar lá, ó. Segue a gente nas redes sociais. Todas as redes sociais estão aí embaixo na descrição. E é isso aí. Um abraço. Fui!